Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver restabelecida licitação para iluminação pública em São Paulo que havia sido anulada. A audiência pública no STJ discutiu revisão de súmula da corte que impede pena abaixo do mínimo legal. E mais, idosa presa por furto cometido em 2006 vai aguardar reexame da pena em regime aberto. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma idosa presa por furto vai aguardar reexame da pena em regime aberto. A decisão monocrática é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Castro. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu para uma mulher de 60 anos, condenada por furtos de roupas cometidos em 2006, o direito de aguardar em regime aberto a reanálise do cálculo da pena. No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo alegou que a possibilidade de considerar negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal, mostra-se pena de caráter perpétuo e sustentou a imposição do regime semiaberto à idosa. Considerando também o fato da mulher ter problemas de saúde, a Defensoria pediu que fossem afastadas as anotações criminais antigas e, consequentemente, reduzida a pena e readequado o regime de cumprimento. Em liminar, foi pedido que ela pudesse aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade ou em prisão domiciliar. Na decisão, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou precedentes do STJ, segundo os quais o prazo para aplicação do direito ao esquecimento é de 10 anos, contado da extinção da pena anteriormente imposta até a prática do novo delito. O ministro observou, então, que no processo não há informações acerca da data da extinção das penas para se aferir à ocorrência do lapso temporal em relação à prática do novo delito e, por isso, determinou o retorno do processo ao Tribunal Estadual para que reanalise a dosimetria da pena e verifique se, à luz da jurisprudência do STJ, as condenações anteriores da ré podem caracterizar maus antecedentes e servir de justificativa para o aumento da pena e a fixação do regime semiaberto. Agora é a vez de conferir os destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. Na Corte Especial, os ministros receberam denúncia contra a desembargadora e outros quatro acusados na Operação Faroeste. Em decisão unânime, a Corte Especial do STJ recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria da Graça Osório Pimentel Leal e outras quatro pessoas. A ação penal é resultado da Operação Faroeste, deflagrada para apurar um esquema de compra de sentenças em disputas de terras na região oeste da Bahia. Além de receber a denúncia, o colegiado manteve o afastamento da desembargadora até o julgamento do mérito da ação. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa envolvia magistrados, empresários, advogados e servidores públicos. E além de praticar atos ilegais relacionados à disputa de terras, teria movimentado bilhões de reais. São imputados aos envolvidos os crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. De acordo com o relator da ação, ministro Og Fernandes, o MPF apresentou elementos suficientes para justificar a instauração do processo contra os réus, como o detalhamento da movimentação financeira dos envolvidos e os depoimentos sobre a suposta negociação de sentenças. Ao rebater a tese da defesa de absorção do crime de lavagem de dinheiro pelo de corrupção, o relator destacou que o nível de sofisticação utilizado pelos acusados não permite, neste momento processual, a conclusão de que os meios adotados para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos configurariam mero exaurimento do crime de corrupção. Rejeitada a denúncia contra desembargador estadual de Minas Gerais acusado de corrupção passiva. Confira a decisão da Corte Especial. Por maioria de votos, os ministros rejeitaram a denúncia contra o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo suposto crime de corrupção passiva. Na decisão, a Corte Especial considerou não haver indícios suficientes de que ele tivesse influenciado na formação de lista tríplice do Tribunal do Estado em troca da nomeação da esposa e do filho para cargos no Poder Legislativo mineiro, como afirma o Ministério Público Federal. De acordo com o MPF, o magistrado teria solicitado a autoridades do Poder Legislativo a nomeação da esposa dele para um cargo na Assembleia Legislativa e do filho para uma função na Câmara Municipal de Belo Horizonte como compensação pelo apoio a uma advogada que concorreria a uma vaga no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo quinto constitucional. A denúncia aponta que os parentes do desembargador não exerciam regularmente as atividades pelas quais eram pagos. No voto acompanhado pela maioria da Corte Especial, o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que o MPF não apresentou elementos suficientes que comprovassem a suposta vantagem indevida. O ministro pontuou ainda que caso seja comprovado que o desembargador pediu cargo na Assembleia Legislativa, a conduta deve ser reprovada, mas que não há provas que configurem o nexo de causalidade entre esse pedido e uma suposta campanha para a inclusão da advogada na lista tríplice. E na terceira sessão, o ministro Rogério Schietti Cruz convocou uma audiência pública para discutir a súmula 231 do STJ. O enunciado diz que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A possível revisão da súmula será julgada pela terceira sessão. Quase 50 instituições públicas e entidades privadas participaram da audiência pública no STJ. A reportagem é de Marina Campos. Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Além disso, as atenuantes e agravantes podem mudar a fixação do tempo de condenação. Hoje o STJ entende com a súmula 231 que quando uma atenuante é aplicada na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar abaixo do mínimo previsto em lei. Mas o assunto é polêmico e causa divergência. Por isso, o ministro Rogério Schietti Cruz convocou uma audiência pública para as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades envolvidas em processos criminais sobre uma possível revisão da súmula. Durante a audiência pública, a súmula foi defendida pelo subprocurador-geral da República, José Adonis de Araújo. Não há razão para a mudança do entendimento consolidado na súmula 231. E mais que isso, eu vislumbro a impossibilidade dessa modificação da orientação, considerando que o conteúdo da súmula 231 reflete o que está também em uma decisão do Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral. E eu me refiro exatamente ao tema 158. Eu digo que são decisões que expressam a mesma compreensão do tema no sentido da impossibilidade de que a aplicação da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Outras instituições, como a Defensoria Pública da União, expressaram posição oposta. O subdefensor público-geral federal Jair Soares Júnior destacou a incompatibilidade entre a redação da súmula 545 e da súmula 231. A súmula 545 é clara ao expor que se a confissão espontânea ela serve de fundamentação para a condenação pelo magistrado, essa confissão ela deve ser levada em consideração para a diminuição da pena. Portanto, essa iniciativa, excelências, de análise e de possível superação da súmula 231, ela é adequada com a atual jurisprudência. O objetivo da audiência pública é permitir a participação da comunidade jurídica no debate e fornecer subsídios para os ministros que afetaram para julgamento, na terceira sessão, três recursos especiais que discutem o tema. É o que afirma o ministro Rogério Schietti Cruz. E agora é reunir esse material e analisar detidamente cada um dos argumentos e submeter a questão à consideração da terceira sessão onde esses recursos especiais serão julgados. A íntegra da audiência está disponível no canal do STJ no YouTube. Já a primeira turma reestabeleceu a licitação para iluminação pública em São Paulo. O certame havia sido anulado em segunda instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou integralmente nulo o certame após concluir que houve ilegalidades na licitação internacional para a concessão do serviço de iluminação pública na cidade de São Paulo. A licitação foi aberta em 2015 com a contratação estimada em R$ 7 bilhões e duração de 20 anos. Um dos concorrentes, o consórcio Walks, foi excluído da disputa e o consórcio FM Rodrigues assumiu o contrato. Mas ao analisar os atos administrativos que impugnaram a participação do consórcio Walks, a Corte Paulista julgou que a exclusão foi ilegal e que houve violação ao princípio da concorrência, pois permaneceu no certame apenas um consórcio. Segundo o acórdão, seria necessária uma nova licitação e para evitar colapso na iluminação da capital paulista, o Tribunal Estadual manteve os efeitos do contrato apenas para os serviços de manutenção da iluminação pública até um novo certame. No STJ, a primeira turma deu parcial provimento aos recursos especiais interpostos pelo consórcio Walks, pelo consórcio FM Rodrigues e pelo município de São Paulo. O julgamento teve como relator o ministro Paulo Sérgio Domingues. Para a primeira turma, a Corte Paulista extrapolou os limites dos mandados de segurança impetrados por outras duas empresas na segunda instância para invalidar os atos administrativos que levaram à desclassificação do consórcio Walks. Apesar de modificar o acórdão paulista no ponto em que houve extrapolação nos mandados de segurança, a primeira turma manteve o reconhecimento de que a exclusão do consórcio Walks foi ilegal. Como já houve a contratação do consórcio FM Rodrigues, o colegiado entendeu que caberá ao município de São Paulo avaliar o atual estágio de execução dos serviços de iluminação para decidir se é o caso ou não de relicitar o serviço como um todo ou só alguns de seus lotes. Remuneração de depositário particular deve ser definida pelo juiz e não precisa seguir tabela da Corte Estadual. Entenda a decisão da terceira turma com a repórter Júlia Avelar. O depositário particular é o responsável pelos serviços de guarda e conservação de bens quando determinado pela Justiça e tem direito à remuneração pelas suas atividades, assim como o depositário público. E para os ministros da terceira turma do STJ, essa retribuição, conforme o Código de Processo Civil, é fixada pelo magistrado com base em critérios como a situação dos bens e as dificuldades para execução do trabalho. O entendimento foi estabelecido porque, em ação de execução, um recorrente alegou, entre outras coisas, que o depositário particular, por ser um auxiliar da Justiça, deveria ser remunerado mediante as regras da tabela de custas do Tribunal Local. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigui, explicou que o particular que aceita exercer a função pública de depositário tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação dos serviços e ao ressarcimento de despesas que tenha tido para guardar e conservar os bens. No entanto, a ministra ressaltou que ainda existe obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas da Corte Estadual. Com isso, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. E na quarta turma, os ministros reafirmaram o entendimento de que a Associação de Moradores pode ajuizar a ação de cobrança de até 40 salários mínimos no Juizado Especial. Saiba mais! Ao dar provimento ao recurso especial de uma associação de proprietários, a quarta turma do STJ reformou a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que extinguiu a ação de cobrança da entidade, que é a Associação Civil, perante o Juizado Especial por ausência de previsão legal expressa para que pudesse demandar nesse juízo. A relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que o STJ reconhece a possibilidade de o condomínio litigar no Juizado Especial e, para fins de competência, equipara as associações de moradores ao condomínio pela similaridade de interesses. Segundo a ministra, essa jurisprudência se alinha ao entendimento de que o valor da causa é o primeiro critério para definir a competência no âmbito dos Juizados Especiais, pois as associações de moradores ou proprietários representam em juízo uma coletividade de pessoas físicas na defesa de seus interesses mediatos. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri